Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Bom dia, meus queridos, com a energia dos anjos. Hoje, sexta-feira, 23 de agosto, estou trazendo uma mensagem especial para você. Vamos ver o que o anjo traz? O anjo está trazendo cura planetária. Olha que linda mensagem. Ontem saiu milagre. Hoje cura planetária. Uma mensagem maravilhosa. Os anjos e o universo estão trabalhando para a sua cura, para a sua felicidade. Uma mensagem maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu posto os vídeos diariamente. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Toda manhã você vai receber um vídeo de bom dia, com a energia angelical. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.